Três pessoas ficaram feridas, foi num acidente de moto na cidade de Borborema. As pessoas estavam na mesma moto. Peraí, três na mesma moto? Como assim? Bom, eles teriam inclusive ingerido bebida alcoólica. Acompanhe comigo. Foi uma colisão, né, moto-moto. Essas três vítimas, elas vinham numa moto só, sem capacete. Tinha ingerido bebida alcoólica, o trauma foi todinho de face, manteve-se estável durante todo o percurso e chamam aí os cuidados agora da equipe médica aqui do Hospital de Trauma. Segundo informações colhidas, eles vinham, né, estavam bebendo durante o dia, e aí foram ultrapassar uma moto e vinha um carro e foi onde acabou que o acidente, né? De no mesmo sentido, então? Ia, ia ultrapassar outra moto. Viam juntos? Viam os três na mesma moto, sem capacete, né, tinham passado o dia bebendo, enfim. Gente, olha só, vamos mudar de assunto, eu quero falar agora sobre ônibus. É, quem precisa pegar ônibus, precisa ter paciência, viu?